Boa noite, comunidade paroquial. Boa noite, querida família, querido catequizando. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro de catequese familiar. No encontro de hoje, 30 de maio, vamos refletir, vamos juntos rezar sobre a catequese e Dom Bosco. E para alegrar a nossa noite e conduzir esse encontro, nós temos presente o Kleber de Oliveira, que faz parte da equipe de coordenação do Colégio Salesiano de Itajaí. Seja bem-vindo, Kleber. Que alegria recebê-lo e tê-lo mais uma vez conosco. Boa noite, professor. Boa noite, comunidade de Massaranduba. Para mim também é uma alegria retornar aqui, mesmo que virtualmente, para ajudá-los também um pouquinho na reflexão sobre catequese e Dom Bosco. Então, quero saudar da pessoa do padre Tarcísio, diretor aí da comunidade, todos os paroquianos, os leigos, os salesianos, as comunidades, tantas comunidades que nós temos aí em Massaranduba. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, Kleber, o que nós podemos aprender com Dom Bosco para que a nossa catequese de iniciação à vida cristã se torne viva, dinâmica e de inspiração catecumenal? Professor e comunidade, ao preparar o material, pensava, e aí também agradeço a possibilidade, porque toda vez que a gente prepara algum material e vai ver as fontes, vai refletir sobre a vida de Dom Bosco, isso também nos coloca no cerne daquilo que nós acreditamos. Dom Bosco é inovador. Dom Bosco é um visionário. Dom Bosco coloca a sua pedagogia e a sua catequese no cerne do sentido de vida. Então, olhar um pouquinho para Dom Bosco dentro dessa perspectiva da catequese é olhar um Dom Bosco que usa da criatividade, usa daquilo que é lúdico, mas usa daquilo que também é profundo. Dom Bosco é astuto nesse sentido. Então, hoje um pouquinho olhar a juventude nessa perspectiva do acompanhamento, mas também do cerne da sua vocação. Se a gente olhar, algumas figuras são fundamentais na vida de Dom Bosco. É como se fizesse aquilo que Dom Bosco sugeriu aos seus salesianos quando enviou os salesianos, os dez primeiros missionários, para a experiência aqui na Patagônia, no sul da América, e que daí esse sonho vai se transcendendo para outras realidades, inclusive para Massaranduba, aonde tem presença hoje salesiana. É um espírito. Dom Bosco nunca imaginaria, eu a penso, que chegaria a tantos lugares. E aí, essa é uma pedagogia, uma catequese, um encontro de dois corações. De Dom Bosco e de uma catequese e do coração dos catequizanos. Costumo dizer que quando tem essa junção, com certeza tem profundidade, sentido e, sobretudo, fascínio. Então, professor, eu quero olhar um pouquinho nessa perspectiva de quantos corações nós temos conectados numa pastoral de catequese de Dom Bosco, mas na pastoral de catequese de Massaranduba. Cada dia a mais tenho me convencido que a catequese é fundamental na formação do todo dos nossos jovens. Todo. Quando digo todo, é integral. Que compreende o catequizando como pessoa, com os seus limites, com suas características, com suas qualidades, na sua dimensão social, na dimensão psicológica. Ou seja, pensar uma catequese que integre o jovem. Portanto, quando a gente olha para a figura de Dom Bosco, não dá para negligenciar ou barganhar aquilo que nós chamamos de decoração oratoriana. Dom Bosco cria espaços, ambientes de transformação. Portanto, a nossa catequese deve ser muito mais alargada, tanto para os catequizandos, aqueles propriamente ditos, como também para os pais. Porque a primeira catequese acontece na família. Portanto, quando a gente olha para Dom Bosco, olha para a mãe de Dom Bosco, que é a mãe educadora. Olha para Margarida, que é a mãe, e a vocação por um olhar muito profundo de cuidado de Dom Bosco. Depois, pessoas que são fundamentais no acompanhamento. Aqui aconteceu na figura do padre João Caloço. Depois, Dom Bosco vai criando, então, processos, como a sociedade da alegria, o sistema preventivo, e propõe um oratório que é catequético. Se a gente olhar um pouquinho para o acompanhamento, a catequese, para Dom Bosco, era uma necessidade de amor pastoral e educativo, próprio de sua vocação. A assistência era um acompanhamento educativo. Olha, quando eu chamo a atenção um pouquinho para isso, é perceber que nós temos que olhar a catequese com um olhar muito mais alargado do que nós corremos o risco de propor. Nós vamos olhar um pouquinho aqui, aquilo que nós temos de caminho, de acompanhamento, de tecer com os alunos, ou com os educandos, ou com os catequizandos, nesse caso, um olhar de uma assistência que os amem e tire dos perigos e dos riscos. Isso nós chamamos de sistema preventivo. Portanto, quando a gente fala de catequese para Dom Bosco, tem que olhar dentro desse tripé. É uma catequese que acompanha, assiste e ama. Propor uma catequese que seja fascinadora é um desafio, porque os nossos educandos de hoje estão imersos a um universo de cativos, de coisas que fascinam. E a catequese pode cair no risco de ser um adendo, ou uma obrigação, ou um peso no mundo de atividades que as nossas crianças já estão inseridas no universo de estudos ou de atividades domésticas. Quando a gente olha para isso, é necessário compreender que a catequese não pode se resumir a um encontro marcado, cheio de orientações e dogmas que são importantes, mas é necessário um olhar que acompanha, que assiste de forma personalizada e, sobretudo, ama. Os nossos catequizandos são parabólicas, são parabólicas, ou radares. Eles compreendem, eles sentem facilmente quem os ama de verdade. E Dom Bosco tinha isso. Dom Bosco, olha, nós estamos aqui em 1800, quando Dom Bosco nasce em 1815, a igreja já estava pensando, então, de como atualizar o seu mistério de ensino da catequese, ou de favorecer uma linguagem em que os jovens tivessem, então, acesso a esse universo. Aí nós temos a mãe de Dom Bosco, analfabeto, que propõe a Dom Bosco uma catequese fascinadora. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos pensar o quanto, e aí vale para cada um de nós, medir o quanto a nossa catequese propõe. Um olhar de fascínio, de encantamento, mas, sobretudo, de sentido. E só encontra sentido quem ama. Os nossos alunos lá no Colégio de Salesiano de Itajaí, às vezes, numa explicação ou outra, não encontram sentido, logo vem uma expressão, bota fé. Quando a gente bota fé, bota fé, a gente encontra sentido. A fé precisa e o sentido precede a experiência de fé, antecede a experiência de fé. Portanto, olha para a catequese. Olha você mãe, olha você pai, olha você catequizando, olha você catequista. Todos nós somos corresponsáveis pelo acompanhamento um do outro, pela assistência, e aqui assistência é no sentido mais amplo mesmo, acompanhar, assistir, ser presente, conhecer e depois amar. E aqui não tem um processo de um maior do que o outro. Não, é um processo de complemento. Complemento, quem ama acompanha, quem ama assiste, quem assiste, quem acompanha, naturalmente ama. Vamos olhar um pouquinho para a mãe de Dom Bosco e a familiaridade. Dom Bosco encontrava sempre nas diversas oportunidades de sua vida para estar com seus educantes, para escutá-los e ajudá-los a solucionar os problemas em diversas situações. Dom Bosco caminha com seus jovens pelos caminhos de erros e acertos. Eu não sei. Eu tenho pensado muito quanto que a nossa ação educativa, e aqui nas escolas, nós tendemos a propor uma educação de seletor social, que fragmenta os jovens, ou que divide os jovens, e nós vamos colocando os jovens dentro dos nossos parâmetros de ideal, de idealismo. Eu chamo isso de idealismo impossível. Às vezes colocamos uma carga sobre os nossos educandos em que tendemos a parar naquilo que eles cometem de atos ou de erros. E pior, quando a gente coloca ou projeta nos nossos educandos os nossos pessimismos, as nossas tristezas, aquilo que é negativo. E eles são crianças, são adolescentes, cheios de vida, de sonhos. E eu costumo dizer, como dizia também o poeta, um dia você aprende que não há nada mais triste do que dizer para uma criança que sonhos não existem. Pense bem, a sua catequese, ela fascina? E de quem que é a responsabilidade? Do catequista? Do paroco? Ou da comunidade? A catequese é o espaço privilegiado de criar familiaridade e colocar na comunidade. Então, se cria família e naturalmente, consequentemente, se forma comunidade. Eu tenho me assustado com as grandes cidades em que foram perdendo o sentido de comunidade. Comunidade horizontais, assim, onde as pessoas conhecem os seus vizinhos, partilham, emprestam um pouquinho de café, um pouco de arroz. Nós estamos na grande cidade e que vai criando um monte de prédios, vai criando um monte de estruturas em que podem favorecer o individualismo. Portanto, catequese e família caminham junto. Não pode caminhar paralelo. É no cerne da família, é no seio da família, que a criança é inserida no universo de catequese. Nós não devemos transferir essa responsabilidade. Não devemos. E nós caminhamos com os nossos educandos pelos caminhos de certos, de erros e acertos. De erros e acertos. Eu costumo dizer, e que me preocupa, reconhecemos em Domingo Sávio um grande ideal de santidade. Mas temos Miguel Magoni no oratório de Dom Bosco, que tinha temperamento forte, que era indisciplinado, que era volátil, que tinha dificuldade de escuta. E Dom Bosco também propõe um espaço privilegiado de acolhida e de familiaridade para esse menino chamado Miguel Magoni. Portanto, nós caminhamos com os nossos catequizandos pelos caminhos dos erros e acertos, dos sonhos e das tragédias, das verdades e das mentiras, do ódio e da verdade, ou do amor. Tudo isso faz parte da vida humana. E o acompanhamento faz como a mamãe Margarida fazia para Dom Bosco. indica o ideal, indica o que é certo, indica o caminho que conduz à felicidade plena. Santidade e felicidade plena são sinônimos, caminham juntas. Santidade e felicidade plena. Portanto, tenho quase certeza disso. Se a nossa catequese não caminha em espírito de família, ela pode ser estéreo. Infértil. Que não leva à profundidade. Se torna mais uma disciplina curricular indicado pelas salas de aulas, mas nós transferimos para a nossa paróquia. A catequese precisa ter coração, vida, festa, alegria, sentido. E pais, catequizandos, família, têm olhado muito para isso. Nós temos, hoje na sociedade moderna, tudo foi substituído. Nós substituímos, nós temos aqui uma empresa grande em Itajaí, que há uma década eram duas mil pessoas que trabalhavam na empresa, no call center. Hoje tem cinco. A inteligência artificial ocupou o ofício das pessoas. E, de repente, eu me pergunto, quando é que a gente começa a pensar o ser humano que também pode ser descartado? Portanto, a catequese assume, e aqui, catequistas, vocês assumem um papel privilegiado, mas de suplema responsabilidade. de colocar os nossos educandos no sentido de ser, existir, amar, contemplar, transcender. Canta a bonita música italiana, coragio de é ser humano. É necessário ter coragem para ser ser humano. A catequese deve nos levar a isso, porque Jesus foi profundamente humano, e por isso que é divino. É bonito quando olha a humanidade de Jesus, e a mamãe Margarida reconhece em Dom Bosco a sua humanidade. Indica caminhos. Caminha lado a lado, nem à frente, nem atrás, mas compreende o ser humano como um todo. Portanto, quando a gente olha para uma catequese que é vida, naturalmente, é vida e cheio de vida, naturalmente a gente propõe a festa. Otimismo e alegria fazem parte do universo da espiritualidade juvenil salesiana. A catequese deve favorecer, e aqui nós vamos vendo, Dom Bosco é o criador de espaços de alegria. É o oratório, é a festa, é o encantamento, é a bola, é o saltibanco, é a corda-bamba. São as mágicas, são o universo de coisas que colocam os nossos catequizandos, e que deveriam colocar os nossos catequizandos, no encantamento. A catequese deve levar o encantamento. Dom Bosco vai criando o universo de jovens, de crianças em torno de si, porque leva primeiro para a festa, para a alegria. E até uma teoria, existe até uma prática, que nós devemos sempre levar os nossos educandos pelas coisas superficiais, para depois levar para coisas profundas. E nós tendemos a levar os nossos educandos a coisas profundas primeiro. E aí cria estafa, cria preguiça, cria... Ah, eu não gostaria de ir, eu sou obrigado, etc. E aí a gente faz, na primeira Eucaristia, a formatura. Nunca mais volto. Nunca mais volto, porque não se criou o espaço de convivência, de alegria, de festa, de encantamento. Olha, é interessante, e nessa imagem do ouro, das barras de ouro, nós, eu quero pensar com vocês da seguinte maneira. Primeiro a gente leva para o testemunho. Para o testemunho. Uma família que propõe para um educando, ou para o seu filho, fazer a catequese, mas sem antes viver a experiência da catequese, dentro do lar, ela, com certeza, corre o risco de ser estéreo. Sem sentido. Eu lembro, até meu sobrinho dizia, o meu cunhado dizia, olha, vai para a catequese, vai para a missa. E ele era criança e dizia, mas eu vou por que se você não vai? Eu vou por que se eu não encontro sentido nisso? Então, o primeiro é o testemunho. Testemunho. As crianças sentem. Sentem. Olham e percebem e se fascinam por aquilo que tem sentido. E é bonito perceber isso na história cristã. Os primeiros discípulos morriam, eram apedrejados na fogueira, eram pregados, etc. Mas iam com uma alegria profunda, porque o amor que havia sentido era muito mais profundo do que a própria vida. O seu amor vale mais do que a vida, reza o salmista. Ninguém obrigava a seguir Jesus. Era livre, espontâneo, por conta do encantamento. Portanto, o testemunho gera encantamento, sentido para a vida, continuidade e constância. As nossas comunidades têm sofrido muito por uma catequese que não favorece aquilo que nós e Dom Bosco chamamos de protagonismo. Vejam. Atenção pais, atenção catequistas. As nossas crianças, até uma década atrás, eram reprodutores de informação. Você chegava numa sala de aula, recebia uma informação e você tinha que reproduzir. Os nossos professores, eu como professor, sou formado também dessa maneira. Nós passamos o conteúdo e eles têm que reproduzir e não podem questionar. Algum. Nós chamávamos isso de disciplina. Eu chamo isso de passivo. Passivo. Eles tinham que escutar. É uma escuta em que decorava, decorava e reproduzia. As crianças que chegam hoje no colégio e a nova geração não suporta mais reproduzir. São criadores. Eles têm necessidade de criar. Estão inseridos no universo da tecnologia. E nós, já existem carros em que não tem motorista. Você passa o cartão de crédito e coloca o endereço, o carro vai sozinho, sem motorista. Existem robôs que já reproduzem todas as habilidades humanas. E nós estamos ainda com uma catequese. Bá, bé, bi, bó. A criançada pode, pode se questionar disso. Portanto, olhar para Dom Bosco e olhar a nossa catequese de hoje deve levar ao facinho duradouro. Quando se olha para o ouro, as pessoas já sabem naturalmente aonde está o ouro. Até conta uma história, né? Em que as pessoas têm um ditado, uma história, uma parábola antiga, em que dois mineradores encontraram uma mina de ouro e aí, para não contar para a comunidade, escolheram guardar segredo. E voltaram para a comunidade em silêncio, quietinhos, e ficaram ali na comunidade com aquilo, né? Sem contar para ninguém, até para que no outro dia eles conseguissem, então, retirar todo o ouro. Mas, no outro dia, quando foram na mina, já encontraram várias pessoas escavando e a pergunta foi essa. Mas como é que vocês descobriram? Como é que vocês descobriram? E as pessoas respondiam. O seu olhar traduzia que vocês tinham encontrado ouro. Um apaixonado não se delega à paixão. Está apaixonado. Não se delega a amar alguém. A gente ama. Não indica o amor. O amor é concreto. Portanto, nós não precisamos ficar enchendo, enchendo, enchendo a cabeça da criançada. Precisam, primeiro, experimentar o amor. E o amor, quando nos leva para o amor da cruz, faz o processo natural. Eu dou testemunho, pelo olhar, aonde tem ouro. E, naturalmente, todas as pessoas são encantadas e querem descobrir aonde tem. E não existe catequese sem acompanhamento. A presença afetiva e paterna daqui do Padre Caloço ajuda, com certeza, a criar referencial. De pai, de amigo e que educa com coração de mãe. Esse é o Padre Caloço, que foi fundamental na vida e no acompanhamento do projeto de vida de Dom Bosco. E, olha, a catequese, a catequese, deve nos levar para o cerne da vocação. E aqui, em vocação, quero dizer, Padre Tarcísio, comunidade salesiana, leigos e leigas da cidade de Massaranduva. A catequese, ou melhor, a vocação, é o sentido para a vida. Nós temos educado as nossas crianças, das nossas escolas, a serem objetos. Termina o terceiro ano do ensino médio, eles têm que corresponder à lógica de mercado, ou são descartados. São ensinados o tempo todo a fazer, a fazer, a fazer. É necessário olhar quem são o ser, o porquê estão aqui, que sentido tem a vida. Atenção, pais. Atenção, pais. Ajudem os seus educandos, e que são educandos mesmo, são filhos, barra, educandos, porque vocês assumem uma fundamental missão de educar o filho de vocês, mas ajudem-os a encontrar a vocação. E a vocação aqui é o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. É interessante perceber que a mamãe Margarida não diz ao pequeno Joãozinho para juntar um monte de coisa, não diz para ser o melhor, diz para ajudar as pessoas. O melhor no sentido de uma competição infértil. Tenho lido um livro, A Ditadura do Mérito. É interessante como nós descartamos aqueles que são designados a nós ou confiados a nós. Só descartamos. E aí vamos propondo uma catequese, uma escola, uma pastoral, que atendem aos domingos sábios. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque tem uma vida de santidade, de ideal, de passos muito concretos. Mas no oratório de Dom Bosco, o que era fascinante era a pluralidade de jovens e crianças, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua potencialidade. Que não faziam, às vezes, o que conseguiam. Ou melhor, não faziam o que querem, faziam o que conseguiam. É interessante perceber que Dom Bosco, e atenção pais, Dom Bosco encontra fundamento na sua vida pelo acompanhamento de sua mãe. A mãe é a primeira catequizadora de Dom Bosco. Atenção pai, atenção mãe. Vocês são corresponsáveis no processo de uma catequese que favorece que os filhos de vocês encontrem sentido para a vida. Que encontrem vocação. Encontre sabor, sabedoria, no sentido de sabedoria mesmo, sabe? De sabor, assim, ó, naquilo que faz. Dom Bosco, antes de fazer, ele é. Ele é fascinado. Ele é fascinado por uma mãe que educa. Que educa para coisas profundas. E não era doutora. Não era... Era um analfabeto. Era uma mãe que olhava para o mistério de Cristo e os olhos transfiguravam, transcendia o ouro que ela tinha encontrado. E esse ouro era Jesus. Em tempos de confusão, de crises, de guerras, nós devemos propor aos nossos educandos e catequizandos sentido para a vida. Paz, amor, empatia, responsabilidade, cuidado, sensibilidade, são elementos tão profundos e significativos na vida de Jesus e que Dom Bosco sai ainda menino para ajudar os outros. Portanto, a catequese acontece na família. É transmitida pela mamãe Margarida, mas coloca no sentido da comunidade. Comunidade aqui tem dois significados. A palavra comunidade é comunio, é muralha e munos. Quando eu falo munos, é serviço. Uma comunidade que está a serviço um do outro. E depois, uma comunidade que também se protege. Nós temos feito aqui com os jovens educandos uma experiência de uma dinâmica em que tem a ilha dos cegos, a ilha dos mancos, a ilha dos mudos. E o ideal é que eles possam pegar umas placas com as virtudes que têm, montar uma ponte e atravessar da ilha dos cegos até a ilha dos mudos. E teve uma turma que me chamou muita atenção. Vencia a turma que chegasse primeiro na ilha dos mudos. Olha só. Vencia aquele que chegava primeiro na ilha dos mudos. Ou melhor, a turma que vencia eram aqueles que chegassem mais rápido na ilha dos mudos. E tinha uma criança que eu pedi que ficasse sentada na ilha dos cegos, que não levantasse por nada. Todos abandonaram essa criança, esse adolescente, né? E aí a comunidade lá, o grupo, venceu. Gritavam que tinha vencido. Não, ninguém venceu. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não estamos numa disputa desenfreada em que tem que disputar, 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 em que vai criando um monte de méritos, um monte de méritos e que descarta alguns. No espaço de Dom Bosco não havia espaço para o descarte. Não era um seletor social. Em que uns vencem e outros perdem. E a coisa mais triste é, os fracos sempre perdem. Os fracos sempre saem perdendo. Portanto, o oratório, a catequese, é de um olhar sempre para aqueles que conseguem correr, mas para aqueles que não conseguem correr. E a comunidade tem que ser muito sensível a isso. Sensível. Muito sensível. Porque deve cuidar do todos, de todos. Até porque, se uma ovelha se perde, também eu devo deixar e procurar entre as perdidas, entre aquela que se perdeu. Isso é um ensinamento de Jesus e que salva e que serve também para a catequese. E depois, uma catequese para a vida. A catequese não pode ser para a eucaristia. A eucaristia é um processo da catequese. A catequese é contínua. É para a vida. Veja, a catequese não termina no dia da eucaristia. A catequese termina quando a gente parte desta vida. No dia que o nosso nome estiver escrito entre os livros daqueles que já partiram. Porque a catequese é dinâmica, contínua e deve favorecer para cada ser humano um profundo sentido de cuidado, mas sobretudo de comunidade. A catequese nos coloca, então, no sentido da vida, na comunidade, porque a gente experimenta uma família. Dom Bosco, e aqui trago novamente para vocês aquilo que nós chamamos de elementos fundamentais para o sistema preventivo. Toda catequese deve ser uma casa que acolhe, uma escola que educa para a vida, uma igreja que evangeliza, e um pátio para encontrar bons amigos. Repito, uma casa de acolhida, uma igreja que evangeliza, uma escola para a vida, um pátio para encontrar os amigos. A catequese de Massaranduba, que tem um pouco mais de 200 crianças. Olha que potencialidade, gente. É a formação de uma comunidade, de uma cidade, de um povo, de uma cultura. E aqui não é doutrinação. Aqui é encantamento. É encantamento. De uma comunidade que, fascinada por um Cristo, favorece um espaço, favorece um local, favorece uma música, uma festa, uma celebração. Celebrar aos finais de semana, fazer um bom churrasco, partilhar a experiência, se encontrar para a missa, é uma oportunidade rica de comunidade, de catequese. Portanto, a catequese não pode, repito, não pode ser só o horário marcado, do sábado e do domingo, ou no final de um dia. A catequese deve ser o processo da comunidade como um todo. De inserção dos nossos jovens catequizandos no universo do sacramento. E quando falo sacramento, é sacramento mesmo. A palavra sacramento significa sinal visível. E aqui é interessante. Se a palavra sacramento é sinal visível, às vezes tenho pensado se a nossa catequese é um sinal visível. Dom Bosco chamava isso de sinais e portadores do amor de Deus. Será que a nossa gurizada percebe sacramentalmente que nós os amamos de verdade? Que nós educamos com convicção? Que nós ensinamos e damos catequese? Porque também antes da catequese nós somos fascinados por aquilo? Eu sou fascinado por um Jesus que é humano. Fascinado. E é fascinado que ninguém me rouba isso. Ontem ainda falava para um afiliado. Olha, olha, Caio. Eu sou fascinado por Jesus. E ele diz, pois é, foi ele que te deu tudo. E é verdade. Foi ele que me deu tudo. Quem segue Jesus não perde nada. Pode perder nas lógicas do mundo. E aqui nas lógicas é essa que eu apresento o mercantil. Mercantil do capitalismo de mercado que descarta as pessoas que saem na corrida desumana para ver quem vence, para quem ganha, para ver quem junta mais. Como se juntar fosse sinônimo de realização humana. Não é. A desigualdade social ocupa também as cadeiras das nossas catequesas. E Dom Bosco tem um olhar privilegiado por aqueles que são vulneráveis. por aqueles que são fracos. E Dom Bosco caminha ao lado. Isso é interessante. Isso é interessante. Os vulneráveis, aqueles que vivem na vulnerabilidade social, são os filhos prediletos de Dom Bosco. E aqui nós olhamos aquilo que nós temos como sistema preventivo. Existe uma catequese. Uma catequese que propõe com certeza um estudo sistemático. Que fundamenta aquilo que nós acreditamos. Fundamenta. E fundamenta mesmo. A nossa criançada aqui na formação religiosa pergunta coisas do arco da velha. E deve colocar assim, o fundamento. Fundamento. Onde que nós colocamos a nossa vida? Portanto, é uma catequese que leva para um estudo para a alegria e para a caridade. Para a caridade. Nós estamos a serviço dos outros. E depois, é um oratório. Oratório, quando nós... Não é só um espaço de oração. Dom Bosco, quando propõe um oratório, já era uma prática antes do Dom Bosco, já tinha com Felipe Neri, mas era um espaço privilegiado de catequese. Porque tem festa, tem alegria, tem confissão, tem acompanhamento, tem dança. Tem decepção, tem pecado, tem erros e acertos. Tem vontade de crescer. Tem brincadeira. Tem sonhos. Isso é oratório. Oratório. Nós precisamos olhar para a nossa comunidade e pensar como Dom Bosco. O que eu faço aqui que fascina mais do que a catequese? Ou, perdão, o que nós fazemos aqui na catequese que deve fascinar mais do que os jovens estão inseridos nos fascínios que já estão inseridos? O que eu faço na catequese que é melhor do que os vícios? O que faço na catequese que é melhor do que a tristeza? Repito, nós devemos propor coisas superficiais que levem ao encantamento e à profundidade. Olha bem, Dom Bosco é um samaritano. Porque Dom Bosco olha para a realidade onde os jovens estão inseridos e propõe um caminho. Dom Bosco olha para a realidade onde estão inseridos e propõe um caminho. Essa é a pergunta que toca a vida de Dom Bosco. Que tipo de padre você é? Que tipo de catequese você propõe? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de catequista você é? Que tipo de padre você é? Que tipo de cristão você é? Você é aquele que cuida, que vivencia, que propõe, que anuncia, que testemunha, que ama, que encanta? Ou você obriga, delega. Delega. E eu quero dizer aqui, delega mesmo. Olha, tu tem que fazer porque é uma obrigação. Não pode ser obrigação. Não pode porque a obrigação tem um fim. O encantamento, a vivência, não. E a catequese não termina no dia que recebe a Eucaristia. A catequese continua para a vida toda porque é vivencial. É um caminho de atitude e depois de primeiro anúncio. A catequese é um espaço privilegiado de encantamento para os nossos educandos e as nossas educandas, as nossas catequizandas. Então, devemos cativar, encantar para santificar. Repito, cativar, encantar e santificar. Eu estou tendo um forte privilégio, Deus tem me possibilitado de encontrar no pátio de Itajaí um possível santo juvenil que tenho acompanhado. Impossível não segurar a emoção quando eu escuto esse jovem. Porque é profundo, porque é encantado, porque ama, porque vive e sonha. É interessante. Deus tem me dado o privilégio de ser acompanhador desse possível santo salesiano. E é santo. Como agora o Papa Francisco proclamou Artenitizate como um santo. Quantos santos a catequese deve levar a santidade e sabe o que eu digo de santidade, gente? Não é um pieguismo barato, cheio assim de coisa pesada, institucional, de uma coisa pesada. Não. Santidade como sentido, cara, de alegre, de perceber assim, o encantamento pela própria vida. Que legal que a gente possa olhar por uma paróquia como lugar significativo, um espaço privilegiado de cuidado, de escuta, de amor, de sentido. Mas povo, povo querido de Massaranduba, a catequese, repito e comecei essa explanação desde o começo do dizendo, se não tem encantamento, não tem sentido. Se não tem fascínio, não tem sentido. Cansa. E se é uma obrigação, se torna, se torna muito pesado. Então propõe uma catequese que faz festa, que celebra, que propõe coisas diferentes, que escuta os homens, que caminha com eles pelos erros incertos, de erros e acertos, que sabe escutá-los com um coração muito paterno, de pai, de misericórdia, que não coloca na esteira da sala de catequese aqueles que são melhores, aqueles que são piores, até porque isso não insiste. Nós não temos nojo, esses alunos não são insuportáveis, essas crianças não são pesadas, esse é terrível. Pode ter aquele que é Miguel Barrone, que é arteiro e tal, faz parte do processo, mas não são para nós pesados, pesadelos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de reconhecer que tem um Deus que nos ama muito, muito. e esse amor deve ser chegado aos nossos educandos com a capacidade de como se tivesse encontrado ouro. Encontrado ouro. E o ouro, ninguém pode negar, ninguém pode esconder. O olhar serve para dizer que a gente encontrou ouro. E aí termino essa noite dizendo assim, uma vez um cachorro viu uma lebre correndo, 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 correndo. E os outros cachorros, quando viam aquele cachorro correndo desesperado, saíram correndo atrás do cachorro sem perceber, sem ter visto a lebre. E o cachorro que tinha visto continuava incansavelmente atrás da lebre. Os outros que não tinham visto, os outros que não tinham visto, foram ficando para trás, cansados. A nossa catequese deve levar a encontrar a lebre. A catequese deve levar para encontrar a lebre. E a gente não obriga ninguém a isso. É o encontro. É a cultura do encontro e da comunidade. E trago com profunda alegria, viu professor? Com profunda alegria, que uma das experiências mais profundas de catequese ou de comunidade que senti da vida foi numa das visitas que fiz à cidade de Massaranduco. As pessoas se encontram antes da missa para celebrar, para festejar a alegria, a festa, contar o que deu certo e o que também não deu certo durante a semana. Que a nossa catequese e que a nossa comunidade seja um lugar que acolhe, um lugar que evangeliza, um pátio privilegiado de fazer amigos, de fazer amigos. Então, muito obrigado e sobretudo uma escola que educa para a vida. A catequese não educa só para a igreja, deve educar para a vida. Nós estamos escassos de lideranças que encontraram ouro, que encontraram a lebre, ou seja, que encontraram Jesus. Nós estamos escassos. Valores de Jesus mesmo, no sentido mais amplo, profundo. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa formação, mas também de favorecer uma meditação pessoal. Então, muito obrigado, professor, e obrigado, comunidade, pela oportunidade. Nós que agradecemos esse momento rico, Kleber. O diretório da catequese que tu citas agora por último, ele afirma que o sujeito da catequese é a comunidade. E sem o encantamento não existe comunidade, será apenas um grupo de pessoas. O sentido desse grupo se dá pelo encantamento em torno em torno da palavra. E temos uma pergunta aqui no chat. A Andréia, que é catequista lá da comunidade do Benjamim, ela pergunta, mas de que forma podemos despertar as mamães margaridas para incentivar as crianças para o momento da catequese? Oi, Andréia, obrigado pela pergunta. Sabe que tu, com certeza, deve experimentar isso ou vivenciar isso aí no lar da tua casa, a experiência de mãe. Mãe não se delega. Ninguém aprende a ser mãe. Ninguém aprende a ser mãe. Parece que vem. Até a gente sabe que biologicamente, quimicamente, a gente tem lá, quando uma mãe está grávida, vai criando alguns hormônios em que ajuda a viver para o cuidado do seu filho. O próprio corpo, a natureza, nos coloca dentro disso. Ninguém ensina a ser mãe. Ninguém suscita esse processo. É natural. Por outro lado, quando a gente olha para a comunidade, a gente tem que pensar assim, as nossas comunidades, as nossas comunidades, tem sido antes para as mães e para os adultos lugar de fascínio, de encantamento? E aqui vale a reflexão do Iovau Harari, que escreveu em vários livros, teólogo. Nossas comunidades estão cheias de fofoca. Fofoca faz bem, fofoca faz anima, fofoca ajuda. Mas quantas fofocas que também distraem, quantas fofocas dividem, então pensando no sentido da fofoca e da comunidade, pense bem, como que a gente pode despertar mamães margaridas? Ninguém ensinou mamãe margarida. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente se encanta por Jesus, naturalmente a gente tem necessidade, necessidade de testemunhar. Ninguém suporta guardar Jesus para si. Ninguém suporta. A pessoa tem necessidade de sair para anunciar aquilo que viu e ouviu. Portanto, com certeza, uma das possibilidades é isso. Favorecer espaço privilegiado de encantamento, de encontro com Jesus. Caso contrário, se torna só a obrigação. Obrigação. E é interessante como a gente vai percebendo que a catequese pode se tornar infértil porque ela não propõe o encanto. Ela não propõe, mãe, não propõe. Ela pode correr o risco de levar a obrigação, ao pesado, ao triste, ou sei lá o quê. Então, mamãe margarida não foi ensinada. Mamãe margarida é. E para ser, a gente precisa estar disposto. porque Deus não age. Olha, Andréia, e comunidade. Deus não age em pessoas céticas. Deus não age em pessoas céticas. As pessoas devem ser minimamente abertas ao processo do Espírito Santo. É Deus que encanta, conduz e desperta. Esse é um mistério divino. E a comunidade ajuda nisso. Obrigado, Kleber, Obrigado, comunidade. E agora nós vamos para a parte final do nosso encontro. A metodologia da catequese, ela prevê que todo o encontro direcione para um compromisso. Um compromisso que ilumine a nossa caminhada para propor que sejamos melhores no dia de amanhã do que fomos hoje. Para que sejamos depois de amanhã melhores do que fomos amanhã. então, querida família, pensando nessa perspectiva do compromisso, nós convidamos vocês a escreverem uma folha, uma breve reflexão sobre como Dom Bosco nos ensina a viver a catequese. uma maneira simples, uma maneira carinhosa, mas comprometida com a família. Escrever uma reflexão sobre como Dom Bosco nos ensina a viver a catequese, que foi em torno daquilo que o Kleber refletiu na noite de hoje. Assim como aconteceu no compromisso passado, as comunidades podem entregar esta reflexão para os coordenadores de catequese das comunidades. E as nossas maiores comunidades, a Nossa Senhora Auxiliadora do Centro e Sagrado Coração de Jesus do Guarani, poderão fazer a entrega lá na secretaria, cada um na sua secretaria. Este vídeo ficará disponível no Facebook, na página da nossa paróquia, até segunda-feira da semana que vem. Então, querida família e querido catequista, se algum pai, alguma mãe, algum familiar não conseguiu acompanhar hoje, compartilhe o link, divulgue, espalhe, e não ficamos também apenas para a comunidade da catequese. Vamos espalhar esse link e divulgar nas nossas mídias sociais para atingirmos a evangelização virtualmente com o maior número de pessoas. Então, Kleber, gostarias de finalizar o nosso encontro? Quero só mais uma vez agradecer a gratidão. Eu sou um jovem muito fascinado por Dom Bosco. Dom Bosco, eu sou um Miguel Magone, quem conheceu minha infância e minha adolescência sabe disso. E foi uma mão amiga que deu sentido para a minha vida e foi o Salesianos. Sou leal aos Salesianos e a vida salesiana por conta disso. Porque me levaram ao encantamento. Ao encantamento. Então, esse encantamento transfigura a nossa vida, esse encantamento nos leva para aquilo que é fundamental, profundo. E é interessante como a gente começa a olhar tudo ao nosso entorno como um olhar possível de como Deus olhar. Olha, sabe? Então, que a nossa possibilidade de ensinar, de catequizar. E o catequista não recebe, olha, hein, professor, isso é muito legal. Porque eu questionava por que não tem uma faculdade de catequese? Por que não tem certificado de catequese? Não, porque o catequista necessariamente precisa testemunhar o que viu, sentiu e ouviu. Então, não se delega isso. Ele testemunha na sua comunidade. Por isso que ele é o mestre da catequese. Porque ele dá o primeiro testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele ama e daquilo que tem sentido para ele. Então, que bonito, que bonito olhar para a comunidade de Massaranduba. Mais uma vez, saio daqui muito satisfeito porque Deus continua a realizar as suas obras em todos os lugares. E Dom Bosco está aí. Dom Bosco, vocês são privilegiados de ter Dom Bosco como padroeiro, como santo, como patrono, mesmo que a paróquia tenha um outro padroeiro, mas vocês sabem que Dom Bosco como patrono favorece o tempo todo a reflexão de uma catequese que encanta, que seja simples, mas não simplória, que leva aquilo que é profundo. Então, muito obrigado. Toda vez que estou com vocês é uma oportunidade rica de revisitar Dom Bosco, a vida e também os meus valores. Então, muito obrigado. Nós que temos que te agradecer, Cleber, e as mensagens no chat são todas de agradecimento, de alegria, de aprendizado. Então, mais uma vez, em nome de toda a comunidade salisiana, da equipe de catequese da nossa paróquia e de todos os pais e catequizandos, muito obrigado pela tua presença. E, não menos importante, mas queria convidar a toda a comunidade para participar ao longo desta semana da novena em preparação à festa do Padroeiro e, no próximo final de semana, a festa do Sagrado Coração de Jesus na comunidade do Guarani. Não é só a festa da comunidade, é a festa da nossa paróquia, a festa do nosso Padroeiro. Espero encontrá-los todos lá no sábado e no domingo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.